As roupas jogadas no chão, o relógio não para e aponta a partida Meu coração fica partido, toda vez que você vai embora Canta comigo, vive comigo, sofre comigo, morre comigo Você seu amigo, você seu amigo E quem tem flow? Vai matar! Quem não tem, vai morrer, quem tem flow? Vai matar, quem não tem, vai morrer Eu quero ver, eu quero ver, sangue, vocês vão ver, sangue Vou ter que matar o Cardoso que é obrigação Mas matar meu mano, não falo obrigado porque sabe mano que cê é cuzão E nessa batalha tá desagradado, cê não faz o verso que é agradável Na verdade mano, seu filho é instável, por isso que quando eu rio me bato na sua cara Você fala que é inacreditável, quando eu chego rimando aqui te batendo Cê não faz o que tá de fato, sabe que eu tô desenvolvendo O cara até me chama de chato, quando eu fago na base Mato esse cara que a Kamikaze, mano, que não faz a rima, mano Tipo tá aí como a Kaze, mano, coisa rima aqui nessa frase Por isso que sabe que eu te bato nessa base, quando vira então, vem Você é cuzão, você não faz o flow, mano, cê não dá show Por isso que eu te mato, mano, e tá na moral Você vai tomar um chocolate, mano, então chama de Kakao Show Me desmereceu, só que isso aí já é de praxe Sinceramente, mano, esse cara chama de Hashi Quanto mais sucesso, mano, mais humildifique Aí quem sabe umas mina e você humidifique Eu sei que cê não entende essa inteligência, mano Na rima do Cardoso, é certo, cê tá panguando O JP rimando, é certo, vira meu fã Pois eu sou maloca de rua, isso é famoso do Instagram Sabe que agora rimando, parceiro, eu te bato, nunca tá bacana Na verdade, meu parceiro, né, é que seu Rose, então tira a bandera Aê família, vamos dar atenção na batalha, certo Quem não quiser, já tá ligado o que fazer Aê, por ordem de rima, família Quem gostou das rimas do JP, faz muito barulho E quem curtiu as rimas do Cardoso, faz barulho Pra confirmar, JP JP, certo família? Isso mesmo, se cê tiver dúvida, me se pede de novo, hein, entendeu? 1x0 JP, tudo que vai! Volta! Nada está perdido Vem comigo, família! Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto, que esse vídeo é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto, que esse vídeo é de bandido Eu sou mais velho, só que cê sabe Cê rima há mais tempo Independente, truta, eu sei que cê tem mais talento Só que cê sabe que agora cê paga de prego Independente desse tempo, cê sabe que eu não agrego Truta, eu não arrego, eu posso até falhar Só que contra mim é certo, cê não vai argumentar Meu mano, eu te ataco porque cê é muito fraco Rimando, eu me destaco, sempre te transformo em caco Porque sabe, rimando, cê tá ligado, eu não disputo Cê tá vestindo preto pra usar seu próprio luto Até porque rimando, cê é fraco, cê tá sem sorte Cardoso vai te batendo e vou causando a sua morte Tô vestindo o meu próprio luto, sempre de socorro Realmente meu próprio luto, pois todo dia eu morro Mas renaço, cê disse drag seroso e não trava Não esquece pau no cubandana, tio pá que usava Essa que é a parada, então calma lá Que eu vou te matar, pra mostrar como que é improvisar Famoso do Instagram, não tá bacana Eu me torno infamoso em matar os famosos Que fala da minha fama, ei Passa assim, show, cê não faz show, né Mas cê sabe que é fé, você não tá de fé Então cê sabe que eu tô no momento nessa linha Eu tenho até mais tempo, mas sabe que eu tô na rinha Essa que é a parada, essa rima é sozinha Eu tenho mais tempo, cê chegou agora e quer sentar na janelinha? Aê, cês ouviram a cima, certo família? Segundo round, quem gostou das rimas do Cardoso faz muito barulho Uou Diferentemente, quem gostou das rimas do JP, faz barulho Uou JP, próxima fase, certo família, parabéns pra jogo